O Brasil é o Brasil, você tá em perdão O rei do céu é o parceiro atacar Que só tem a feita que o galéia é o que você está Sete magos de foco, sete heróis afinal Invocado nessa guerra, o calistério Vencendo o verão, imposto o santo grau Na classe arqueiro, invocaram o rei do céu Se você me voltou, se sente em tua três ordens Mas nada além disso, eu use a sua inteligência Pois quando acabar, todos os celos na sua mão Eu seguirei sozinho, eu meto muita violência Assassino, assassinado, não olhe pra cima Meu fantasma, não me trazendo seu último espirão Eu vejo se esconder na sombra, mas meu ouro ilumina Eu acho que não dei permissão pra deslumbrar o meu brilho Você cometeu o mesmo erro, cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim, agora será eliminado A valer e sabre, se são valso o rei A verdade sabe, eu clame seu tempo Tudo que você toma, vira as balas nobre Eu cuido de intimas Vou ter andado, recuo contando Porque eu quero grau Muitos motivos como seis são É porque afinal Meus tesouros me pertencem Pois é baixando, os parou Uma aliança é formada Eu tirei o seu desejo É o mundo caos Eu, eu, era o seu fim Eu, eu, depois reconheci Que garoto, o honro, o seu rei Que foi pelas minhas mãos Eram abaixo de um carro Essa sua convicção Portões da Babilôra, abre O grau será meu sem ver A um vaso do fim, bela dama se erguer Quando a sabre já estava prestes a morrer Assassino de um bar, ordena destruca e ser Mas não irei, morrer Eu voltei, que o gama é cheia, viver Portões da Babilôra Você tá enfrentando Meus reis Porquê no atacar Te dar Na frente é que o gama é Que cruzera Com brilha Esse ouro que Respondece em mim Todo tesouro é meu Como pra mim Portões da Babilôra Você tá enfrentando Meus reis Tá dentro da nova guerra Suja o rei da Babilônia Juga-mé Juga-mé Se revela Com grande cerimônia Ove o boato Que o desconsolado Não morre não Concentra as manobras Seu servo não morre Presta atenção Com minhas mãos Seja calado Para da correnta Daqueles que sentem-se É imbota Pego com minha mão Olha o seu coração Seja todos assustados Mas é destinado Para o seu pigão Veja que defamação Tudo em pé da missão Me desculpe interromper Esse momento tão lindo É que eu não podia sofrer Tanto virar lá tá sorrindo Eu não desculpe então Você pode me babiar Eu acho que não funciona Se aconteceu de matar Quem não é o que pensam Ele tá corrompido Já instaurou o caos no mundo E com seu corpo E com seu corpo Preciso Acabando Nasce o grau menor Ora sim M.I.S.H.I.R.O. Haha Então veja só Vira lata M.I.S.H.I.R.O Não sei se você notou Que eu tô atacando Com os meus mais fracos Tesouros Então vem pra cima Mas tem a noção Que a E.A. Te aniquilaria Você só olha e copia De excesso de estratégia Que me vem me copiar Não me importo o que faça A E.A. não vou saquear Você vem ser de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Bracia 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 Você tá inventando o reino, você pode ser um ataque ao te dar Você tá feita que o galete é o reino, você não dá Sete magos invocam, sete heróis afundam Invocado nessa guerra, o caristeio O vencedor terá o imposto, o santo grau Na classe arqueiro, invocaram o reino deus em vez Se você me montou, não tem direito a três ordens Mas nada além de então, use as inteligências Pois quando acabar com os céus da sua mão Eu seguirei sozinho, prometo muita violência E graça-se no assassinado, não olhe pra cima O meu fantasma nobre trazendo seu último espirão Não se esconder nas sombras, mas meu ouro ilumina Eu acho que não dei permissão pra deslumbrar o meu brilho Você cometeu o mesmo erro, cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim, agora cê vai eliminar A valer e sabe, se são falsos A verdade sabe, não vale em certeza Tudo que cê tomou, virou As formas nobre, eu cuido de este mais bar Envenenado, recuo contando o pai Porque eu quero grana, motivos como sem ser É porque afinal, pelos tesouros me pertencem Porque baixou, dos panor, uma aliança é formada Tirei o seu desejo, é o mundo caos Então, oh yeah Eu, 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 era o seu fim Eu, 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 depois reconheci Que anoto ao roça é o rei Que foi pelas minhas mãos E não abaixi um carro Essa só convicção Portas da Babilô, na Rabré O lugar será meu sem-B A um passo do fim, bela dama se erguer Ou nosso amor já estava prestes a morrer Com um assassino de mão, que nada deixe um cáliceiro Mas eu, 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 eu morrer Eu, 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 eu Eu, eu, eu e o Gabe, Shainabibi Portões da Babilô Agora sim há um pé Você está enfrentando O منo dos reis Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Pior do que esse homem é sem vir, todo o tesouro é meu Toma pra mim, portões da Babilônia, você tá enfrentando o rei dos reis Tu tá dentro da nova guerra, suja o rei da Babilônia Julgamento se revela com grande cerimônia Ouve um boato que o desconselhado não morre não Com outras manobras, seu servo não morre, presta atenção Com minhas mãos, vejo calado, parado, a correnta daqueles que sentem-se ao imortal Pego com minha mão, olho seu coração Vejo todos assustados, mas é destinado para o seu final Veja que deformação, tudo em plena missão Me desculpe interromper, esse momento tão lindo É que eu não podia sofrer, tanto vira lata sorrindo É o resto, então não, cê pode me naviar Eu acho que não funciona, se eu te matar Que não é o que pensam, ele tá corrompido É o caos do mundo, que o seu corpo precisa Acabando, nasce o grau menor Ora, cinema é Miyashiro, haha, então veja só Vira lata, re Miyashiro, não sei se você notou Que eu tô atacando com os meus olhos fracos Tesouros Então vem pra cima, mas tenha noção que a erra te aniquilaria Você só olha e copia De excesso, estratégia que me vem me copiar Não me importa o que faça, a errada ou você quer? Você vem ser de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Se abre O rei dos reis O rei dos reis Nós vem, Jack e o gamete O rei dos reis Brilha esse ouro que O rei dos reis O rei dos reis Todo tesouro é O rei dos reis Toma pra mim Portões da Babilônia Se abre Você tá enfrentando O rei dos reis Você tá enfrentando O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis Toma pra mim Já que o galete O rei dos reis O rei dos reis Sete magos E focam Sete heróis afinal Invocado nessa guerra O calistão O vencedor verão em posse o seu lugar Na classe arqueiro invocaram o rei dos homens Se você me voltou, se tem direito a três ordens Mas nada além disso, então use a sua inteligência Pois quando acabar todos os celos da sua mão Eu seguirei sozinho, eu meto muita violência Um assassino assassinado, não olhe pra cima Meu fantasma nobre trazendo seu último pirô Não se esconder na sombra, mas meu ouro ilumina Eu acho que não dei permissão pra deslumbrar o meu pirô Você cometeu o mesmo erro, cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim, agora será eliminado A Vale, ele sabe se são falsos A verdade sabe que a minha certeza Tudo que cê tomou, virou Falta nobre, eu cuido de intimidade O ordenador Regulgo um trampão Porque eu quero gravar Motivos como o sensei É porque afinal Todos os tesouros me pertencem Foi de apaixão dos planos Uma aliança é formada Tirei o seu desejo O mundo caos Oh yeah Eu, eu Eu, eu Era o seu fim Eu, eu Pois reconheci Garoto, morro, seu rei Que foi pelas minhas mãos E não abaixi um carro Essa sua convicção Portões da Babilora Abre E o grau será meu saber A um passo do fim Bela dama se é Com a sabre já estava prestes a morrer Assassino de uma Bordeira destruca e ser Mas eu irei Morrer Eu voltei E o gama é cheia, baby Portões da Babilora Abre Você está enfrentando Um rei dos reis Bordeiro atacar De dar Na frente é que o gama é Que é cruzada Como brilha Esse ouro que Respondeu em mim Todo tesouro é meu Como pra mim Portões da Babilora Abre Você está enfrentando Um rei dos reis Talento da nova guerra Sujo rei da Babilona E o gamete O gamete se revela Com grande cerimônia Cerimônia Ouve um boato Que o desconsolado Não morre não Não solta as manobras Seu servo não morre Presta atenção Com minhas morações Vejo calado Parado a correnta Daquele que sente-se A importão Pego com minha mão Olho seu coração Vejo todos os assustados Mas é destinado Para o seu Portugal Veja que defamação Tudo em prol da missão Me desculpe interromper Esse momento tão lindo É que eu não podia saber Tanto virar lata sorrindo Eu estou em tal mal Você pode me mapear Eu acho que funciona assim Já o céu te mata Quem é o que pensa Ele tá compreendo Já estourou o caos no mundo O rio do seu corpo Preciso Acabando Nasce o grau menor Bora se não é Miyashiro Haha Então beija só Vira lata Em Miyashiro Não sei se você notou Que eu to atacando Com os meus mais fracos Tesouros Tesouros Então vem pra cima Mas tem a noção Que a Ea te aniquilaria Você só olha e copia Essa é sua estratégia Quem vem me copiar Não me importa o que faça A Ea não vou sacar Você vem ser de mim Veja os tesouros do Império Seria uma delata Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Você tá inventando O rei dos reis 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 A Tivg Non O rei dos reis A Feidade do Car Jay Eu me dou Se eu te amar Sete magos focos Sete herais as-inar Invocado nessa guerra, o Caliste Vencendo o verão, imposto o santo grau Na classe arqueira, o meu cara é um rei dos reis Se você me montou, se tem direito a três ordens Mas nada além disso, então use as inteligências Pois quando acaba a dor dos céus na sua mão Eu seguirei sozinho, prometo muita violência Passa-se no assassinado, não olhe pra cima Meu fantasma nobre trazendo seu último espírito Não se esconder na sombra, mas meu ouro ilumina Eu acho que não tem permissão pra deslumbrar o meu espírito Você cometeu o mesmo erro, cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim, agora será eliminado A Valer sabe se são falsos A verdade sabe, nunca me sentei Tudo que cê toma, virou A sua mão nobre, eu cuido de intimas Vou ter andado, recuo, contando Porque eu quero grau Motivos como cês, é Porque afinal, pelos tesouros me pertence Por que mais outros foram, uma aliança é formada Tirei o seu desejo, derrumou do caos Eu, 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 já era o seu fim Eu, 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 depois reconheci Garoto, honra, seu rei que foi pelas minhas mãos Ei, não abaixi nunca, peça sua convícita Forças da barulhora abre, o grau será meu sem ver Lá um passo do fim, bela dama se é Com nossa bris, já estava prestes a morrer Um assassino de uma ordem da destra e cê Mas não irei, morrer Eu vou ter, que o Gama é chai da vida Portões da barulhora Você é um pé, você tá enfrentando O rei dos reis, vai querer o atacar Que dá, na frente a que o Gama é Que cruzera, como brilha Esse ouro que responde sem mim Todo tesouro é meu Toma pra mim, portões da Babilônia Você é um pé, você tá enfrentando O rei dos reis Tá dentro da nova guerra, sujo rei da Babilônia O Gama é, o Gama é, se revela com cada cerimônia Ouve um boato que o desconjolado não morre não Com soltas manobras, seu servo não morre, presta atenção Com minhas mãos, vejo calado, parado a corrida Daqueles que sentem-se em botão Pego com minha mão, olho seu coração Vejo todos atos táticos, mas é destinado para o seu pigão Veja que defamação, tudo em pé da missão Me desculpe interromper, esse momento tão lindo É que eu não podia sofrer, tanto vira lá, tá sorrindo Me desculpe, então não, você pode me maviar Eu acho que não funciona, se cansa de matar Quem não é o que pensa, ele tá corrompido Estoura o caos no mundo, rindo seu corpo presenso Acabando, nasce o grau menor Ora, cinema e miashiro, então beija só Vira lata, rei miashiro, não sei se você notou Que eu tô atacando com os meus olhos fracos Tesouros Então vem pra cima, mas tenha noção que a E.A. te aniquilaria Você escolhe copiar De excesso estratégia, que me vem me copiar Não me importo o que faça, a E.A. não vou cagar Você vem ser de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Se abre O rei dos reis Não se enche aqui o gavete Vai brilhar esse ouro que O rei dos reis O tesouro é meu Toma pra mim Portões da Babilônia Se abre Você tá inventando O rei dos reis A CIDADE NO BRASIL 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 É tu vira lata, sorrindo Mas tu me tomba, cê pode me babiar Eu acho que funciona, se eu te matava Quem é o que pensa, ele tá corrompido Já estourou o caos no mundo, rindo seu corpo presença Acabando nasce o grau menor Ora, cena é Miyashiro, então veja só Vira lata, re Miyashiro, não sei se você notou Que eu tô atacando com os meus mais fracos, tesouros Ainda não vem pra cima, mas tem a noção que a E.A. te aniquilaria Você só olha e copia, de excesso de estratégia Que me vem me copiar, não importa o que faça A E.A. não vou sacar, você vem sem de mim Veja os tesouros do meu império, seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Se abre O rei dos reis 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 Brilha esse ouro que O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis Sete magos de foco, sete heróis a fundar Invocaram nessa guerra o calistia Vencendo o verão em posse o santo grau Na classe arqueiro invocaram o rei dos reis Se você me maltrou, se sentirei tua três ordens Mas nada além disso, então use a sua inteligência Pois quando acabar com os celos da sua mão Eu seguirei sozinho, prometo muita violência E dança-se no assassinado, não olhe pra cima Meu fantasma nobre trazendo seu último espirulho Você combina as sombras, mas meu ouro ilumina Eu acho que não dei perdição pra deslumbrar o meu mirô Você cometeu o mesmo erro, cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim, agora será eliminado A valer e sobre, se são valsos A verdade sobre, clame em seu truque Tudo que cê toma, vira só da sua nobre, eu cuido de este mais tarde O ordenador, recuo contando um pão Porque eu quero grau, motivos como cês tem Porque afinal, todos tesouros me pertencem Onde é paixão dos panorama, aliança é formada Tirei o seu desejo, derrubou do caô E aí, e aí, era o seu fim E aí, e aí, pois reconheci Que garoto ou roça é o rei Que foi pelas minhas mãos E não abaixi um carro, peça sua convicção Portões da Barulora, abre O lugar será meu sem ver A um passo do fim, bela dama se erguer Quando a sabre já estava prestes a morrer O assassino de uma morteira, deixa eu calecer Mas eu virei, morrer Porque eu vou ter You got my shiner, baby Portões da Barulora, se é o pé Você tá enfrentando Um rei dos reis Só quero atacar Vou te dar Na frente a que o Kamek Do zero Como brilha esse ouro que Quando é sem vir Todo tesouro é meu Tomo pra mim Portões da Barulora, se é o pé Você tá enfrentando Um rei dos reis Tá dentro da nova guerra Tujo rei da Babilônia Juga Média, se revela Com grande cerimônia Ove um boato que o desconzolado Não morre não Com tantas manobras Seu servo não morre Presta atenção Com minhas mãos Vejo calado Parando a corrida Daqueles que sentem-se É imortal Pego com minha mão Olho seu coração Vejo todos assustados Mas é destinado Para o seu final Veja que deformação Tudo em plena missão Me desculpe interromper Esse momento tão lindo É que eu não podia saber Tanto virar lata sorrindo Pelo destino me tomado Você pode me noviar Eu achei que não funciona Se a sétima dada Quem não é o que pensa Ele tá golpeado Quero estourar o caos no mundo Ringo seu corpo preciso Acabando o nosso grau menor Ora se não é Miyashiro Então veja só Vira lata Miyashiro Não sei se você notou Que eu tô atacando Corrusos mais fracos Tesouros Então vem pra cima Mas tem a noção Que a E.A. te aniquilaria Você só olha e copia De excesso estratégia Que me vem me copiar Não me importa o que faça A errada ou você quer Você vem ser de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Se abre O rei dos reis A gente é que o gané O rei dos reis Brilha esse ouro que Respondece em mim Todo tesouro é De novo pra mim Portões da Babilônia Se abre Você tá inventando O rei dos Você tá inventando O rei dos reis Quero atacar De novo A gente é que o ganho A gente é que o ganho Sete magos Enfocam sete heróis afinal Invocado nessa guerra O cariste Vencendo a verão Imposto o santo grau Na classe arqueiro Envocaram o rei dos reis Se você me voltou Se tem direito A três ordens Mas nada além de Então use as inteligências Pois quando acabar Tando celos na sua mão Eu seguirei sozinho Prometo muita violência Assagino, assassinado Não olhe pra cima Meu fantasma Não me trazendo Seu último espirulho Se você esconder na sombra Faz meu ouro ilumina Eu acho que não depende Então pra deslumbrar o meu pirulho Você cometeu o mesmo erro Cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim Agora será eliminado A Vale sabe Se são falsos A verdade só Eu nunca me senti Tudo que cê dá Vira a sombra Nobre Eu cuido de estima Deu Bordenado Reco Contando Porque eu quero grau Motivos como cê É porque afinal Meus tesouros me pertence Por que baixando Os panoram ali Você foi matada Tirei o seu desejo É o mundo caos Só Eu, eu Era o seu fim Eu, eu Pois reconheci Garoto, o horror Seu rei Que foi pelas minhas mãos Que não abaixem um carro Presta sua convicção Portões da Babilona O grau será meu sem bem A um passo do fim Bela dama se é Quando a sabre já estava Prestes a morrer Assasino de uma Ordena a destra um calice Mas eu Irei Morrer Eu vou ter Portões da Babilona O grau será meu bem Você tá enfrentando O rei dos reis Só quero atacar Vou te dar Na frente a que o gamete Doze Como brilha Esse ouro que Responde em mim Todo tesouro é meu Tomo pra mim Portões da Babilona Se abrir Você tá enfrentando O rei dos reis Da dentro da nova guerra Sujo o rei da Babilona O gamete Se revela com grande cerimônia Ove um boato Que o desconsolado Não morre não Seu servo não morre Presta atenção Com minhas mãos Vejo calado Parado A correnta Daqueles que sentem Seu imboto Pego com minha mão Olho seu coração Vejo todos assustados Mas é destinado Para o seu pigão Veja que defamação Tudo em prol da missão Me desculpe interromper Esse momento tão lindo É que eu não podia saber Da turma e lá Tá sorrindo Me desculpe interromper Você pode me babiar Eu acho que não funciona Se eu te matar Quem é o que pensam Ele tá corrompido Quero estourar o caos no mundo Ringo seu corpo presenso Acabando nasce O grau menor Ora se me me achirou Então beija só Vira lata Em me achirou Não sei se você notou Que eu tô atacando Com ruso Os mais fracos Tesouros Tesouros Então vem pra cima Mas tenha noção que A E.A. te aniquilaria Você só olha e copia De excesso de estratégia Que me vem me copiar Não me importa o que faça A E.A. não vou saquear Você vem ser de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Se abrê Você tá inventando o rei dos reis Se abrê Mas gente aqui o gandete Se abrê Se abrê Brilha esse ouro que Responde em mim Todo tesouro é meu Te abrê Não é louco pra mim Portões da Babilônia Se abrê Você tá inventando o rei dos reis Ei, 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 ei Você tá inventando o rei dos reis Sete magos enfocam sete heróis afinal Invocado nessa guerra o Caliste O vencedor terá o imposto O santo grau Classe arqueiro Envocaram o rei dos reis Se você me voltou Sem direito a três ordens Mas nada além de Então o seu inteligente Pois quando acabar Todos os céus na sua mão Eu seguirei sozinho Prometo muito a violência Passa-se no assassinado Não olhe pra cima Meu fantasma não me trazendo Seu último espirulho Você escondia na sombra Mas meu ouro ilumina Eu acho que não dei permissão Pra deslumbrar o meu pirulho Você cometeu o mesmo erro Cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim Agora será eliminado A Valeira sabe se são falsos A verdade sabe Nunca me sinto No que cê toma Viração da manobra E eu cuido de íntimas Vá Vá Ser andado Recurro com tanta Porque eu quero grau Meus motivos como cês É porque afinal Os tesouros me pertencem Mão de embaixados Parou Uma aliança é formada Tirei o seu desejo É o mundo caos É o mundo caos Caralho seu fim É o mundo caos Pois reconheci Caralho do honro Seu rei Que foi pelas minhas mãos Ei não abaixi um carro Essa sua convicção Portões da barulhora abrem O grau será meu sem B Lá um passo do fim Vela Dama se é Com nós a brincha está prestes a morrer Assassino de mar, ordena destroncar e ser Mas não irei, morrer Eu vou ter, Gilgamesh ainda vive Portões da Babilô Agora se lembre, você tá enfrentando E os reis, eu só quero atacar Eu vou te dar, na frente a Gilgamesh Com ele é esse ouro que Comece em mim, todo tesouro é meu Tomo pra mim, portões da Babilô Agora se lembre, você tá enfrentando E os reis O talento da nova guerra, sujo o rei da Babilô Lugamesh, se revela com grato de cerimônia Ouve o boato que o descontrolado não morre não Com as outras manobras, seu servo não morre, presta atenção Com minhas mãos, vejo calado, parado, a correnta daquele que sente se é imortal Pego com minha mão, vale o seu coração Sejam todos assustados, mas é destinado para um santo grau Veja que defamação, tudo em pé da missão Me desculpe interromper, esse momento tão lindo É que eu não podia saber, tanto virar lata sorrindo Pelo rosto em tomar, cê pode me mapear Eu acho que funciona, se já está te matando Quem é o que pensam? Ele tá corrompido Quero estourar o caos no mundo E com seu corpo presença Tô acabando, nasce o grau menor Ora, cinema é Miyashiro, haha, então veja só Vira lata é Miyashiro, não sei se você notou Que eu tô atacando com os meus mais fracos Tesouros Então vem pra cima, mas tem a noção que a E.A. te aniquilaria Você escolhe e copia Essa é sua estratégia, quer me ver e me copiar Não me importo o que faça, a E.A. não vou saquear Você vem ser de mim Seja os tesouros do meu império Seria uma delata Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Bracia 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 Sete magos invocam, sete heróis afinal Invocado nessa guerra, o Calisteio Vencendo, verão, imposto, santo grau Na classe arqueiro, invocaram o rei dos reis Se você me voltou, tem direito a três horas Não mais nada além disso, então use a sua inteligência Pois quando acabar todos os celos na sua mão Eu seguirei sozinho, prometo muita violência Passa-se no assassinado, não olhe pra cima Meu fantasma nobre trazendo seu último espírito Eu vejo se esconder na sombra, mas meu ouro ilumina Eu acho que não dei permissão pra deslumbrar o meu brilho Você cometeu o mesmo erro, cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim, agora será eliminado A valer, ele sabe se são falsos A verdade sabe que a minha certeza Tudo que cê toma Vira a salva nobre, eu cuido de íntimas Vão ordenado, recuo contando Porque eu quero grana Meus motivos como cês são É porque afinal, todos os tesouros me pertencem Muita baixou, dos planos, a aliança é formada Tirei o seu desejo, é o mundo caô em céu Eu, 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 era o seu fim Eu, 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 depois reconheci Garoto, o honro, seu rei Que foi pelas minhas mãos E não abaixei um carro, essa sua convicção Portões da Babilora abri O grau será meu sem pé A um passo do fim, bela dama se é Com nossa bris, já estava prestes a morrer Passar-se no de uma roteira, deixa eu calecer Mas eu irei Morrer Eu vou ter Gilgamesh ainda vive Portões da Babilora se abri Você tá enfrentando O rei dos reis Só quero atacar O que dá A feita que o gama é Que os heróis Com filha esse ouro que Responde sem mim Todo tesouro é meu Tomo pra mim Portões da Babilora se abri Você tá enfrentando O rei dos reis Cante da nova guerra Sujo rei da Babilônia Julgamesh Se revela com grande cerimônia Ouve um boato que o desconjolado não morre não Com soltas manobras em seu servo não morre Presta atenção Com minhas mãos Seja calado para da corrida daquele que sente se é importante Pego com minha mão Olha o seu coração Sejam todos assustados mas é destinado para o seu pigau Veja que deformação Tudo em prol da missão Me desculpe interromper Esse momento tão lindo É que eu não podia saber A turma e a lata sorrindo Pelo visto então não Você pode me maviar Eu acho que não funciona Seja sétima da Quem não é o que pensam Ele tá corrompido Já estourou o caos no mundo Rindo seu corpo presenso Acabando nasce o grau menor Ora se não é Miyashiro Ha ha Então beija-se só Vira lata em Miyashiro Não sei se você notou Que eu tô atacando com os meus mais fracos Tesouros Tesouros Se abren Eu cortei Se abren O rei dos reis Mas entende a que o Gabés Nú same Brilha esse todo que Vê és Ludo que rígasta tem O S.A.M.E. Você está em perdão Vem no céu Vem no ataque A morte A morte A feita de um galete A morte Sete magos de foco Sete heróis a final Invocado nessa guerra O calistinho Vencedor terá imposto Um santo grau Na classe arqueiro Envocaram o rei dos reis Se você me voltou Sem direito a três ordens Mas nada além disso Somos asco inteligente Pois quando acabar Pando os celos na sua mão Eu seguirei sozinho Prometo muito violente Assassino, assassinado Não olhe pra cima Meu fantasma nobre Trazendo seu último espírito Veja se esconder na sombra Mas meu ouro ilumina Eu acho que não dei permissão pra deslumbrar o meu pirão Você cometeu o mesmo erro Cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim Agora você vai eliminar A valer e sabe se são falsos A verdade sabe que a missão tem Tudo que cê toma Minha salda nobre Eu cuido de íntimas Pra ser anado Recuo contra a vontade Porque eu quero grau Meus motivos como cês É porque afinal Os tesouros me pertencem Pode abaixar dos panoros A valiança é formada Tirei o seu desejo É o mundo caô E só E, 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 e Será o seu fim E, e, e Depois reconheci Garoto, honra, seu rei Que foi pelas minhas mãos Reirão abaixi nunca A peça só com o bico Portões da barulhora abre O grau será meu sem pé A um passo do fim Bela dama se erguer Com a sabre já estava Prestes a morrer Assassino de mar Bordendo até estrocar e ser Mas eu iré Morrer Eu vou ter E, 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 e Portões da barulhora O grau será meu sem pé Você tá enfrentando Meus reis Mas eu quero atacar O que dá Na frente a Yuga-me O grau será meu sem pé Como brilha esse olho que Respondeu em mim Todo tesouro é meu O grau será meu Como pra mim Portões da barulhora O grau será meu sem pé Você tá enfrentando Meus reis Tá dentro da nova guerra Sujo rei da Babilônia Juga-mex Juga-mex Se revela Com grande cerimônia Ove um boato Que o desconjolado Não morre não Com tantas manobras Seu servo não morre Presta atenção Com minhas mãos Seja calado Parada com reita Daquele que sente Se é imortal Pego com minha mão Vale o seu coração Vejo todos assustados Mas é destinado Para o seu pulgal Veja que deformação Tudo em plena missão Me desculpe interromper Esse momento tão lindo É que eu não podia saber Da tu virar lata sorrindo Me desculpe interromper Você pode me enviar Eu acho que não funciona Se eu te matar Quem não é o que pensa Ele tá corrompido Já estourou o caos no mundo E o seu corpo precisa Acabando o nosso grau menor Ora cima é Miyashiro Então veja só Vira lata Miyashiro Não sei se você notou Que eu tô atacando Corruso Meus mais fracos Tesouros Tesouros Então vem pra cima Mas tem a noção Que a rea te aniquilaria Você só olha e copia De excesso de estratégia Quer me ver e me copiar Não me importa o que faça A errada não Você quer Você vencer de mim Veja os tesouros Do império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Pra se abrir O rei dos reis Nós vem já que o galera É rei dos reis Brilha esse ouro que Vem sem mim Todo tesouro é De um dia Eu não coloco pra mim Portões da Babilônia Você tá enfrentando o rei dos reis 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 Eu acho que não dei pra mim São pra deslumbrar o meu brilho Você cometeu o mesmo erro Cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim Agora você tá enfrentando o rei dos reis 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 Toma pra mim, portões da Babilônia Se abrir, você tá enfrentando os reinos dos reis Tá dentro da nova guerra, surge o rei da Babilônia O Gamed se revela com grande cerimônia Ouve um boato que o desconsolado não morre não Com as outras manobras, seu servo não morre, presta atenção Com minhas mãos, vejo calado, parado a correnta daqueles que sentem-se a importar Pego com minha mão, vale o seu coração Vejo todos os atos táticos, mas é destinado para o seu final Veja que defamação, tudo em pé da missão Me desculpe interromper, esse momento tão lindo É que eu não podia saber, tanto virar lata sorrindo Se o destruí então, você pode me da minha Eu acho que funciona, se eu te matar Quem não é o que pensam, ele tá corrompido Quero estourar o caos no mundo, rindo seu corpo precioso Acabando nasce o grau menor Ora cinema em Miyashiro, então beija só Vira lata em Miyashiro, não sei se você notou Que eu tô atacando com os meus olhos fracos, tesouros Ainda não vem pra cima, mas tem a noção que a E.A. te aniquilaria Você só vai me copiar De essa estratégia, quer me bem, me copiar Não me importa o que faça, a E.A. não vou saquear Se você vencer de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Se abre O rei dos reis Você tá inventando o rei dos reis Se eu te gravar Você tá enfrentando o rei do céu Arqueiro, atacante Sete magos de foco, sete heróis afinal Invocado nessa guerra, o cariste tem O vencedor terá no imposto, o salto grau Na classe arqueiro, enrocaram o rei do céu Se você me não trouxe, tem direito a três ordens Mas nada além disso, são os seus inteligentes Pois quando acabar os celos da sua mão Eu seguirei sozinho, prometo muita violência Assacino, assassinado, não olhe pra cima Meu fantasma nobre trazendo seu último Que me organiza se esconder nas sombras Mas meu ouro ilumina, eu acho que não dei permissão Para deslubrar o meu brilhão Você cometeu o mesmo erro Cachorro descontrolado Somente por olhar pra mim Agora será eliminado A valer sabe se são falsos A verdade sabe Que a missão tem Tudo que cê tá Minha falta nobre, eu cuido de intimidade É um ordenador Recurro com o campo Porque eu quero grau Meus motivos como cê É porque afinal Pelos tesouros me pertencem Onde é paixão Cusparou uma aliança É formada Tirei o seu desejo É o mundo caô Cusparou uma aliança Cusparou uma aliança Cusparou uma aliança Portões da Babilônia se abrir Você tá enfrentando os reis dos reis O talento da nova guerra surge o rei da Babilônia O gamete se revela com grande cerimônia Ouve o boato que o desconzolado não morre não Com outras manobras seu servo não morre, presta atenção Com minhas mãos Vejo calado, parado a corrida daqueles que sentem-se a importar Pego com minha mão, olho seu coração Vejo todos assustados, mas é destinado para o seu pulgal Veja que deformação, tudo em pé da missão Me desculpe interromper, nesse momento tão lindo É que eu não podia saber, a turma e a lata sorrindo Me desculpe então, você pode me dominar Eu acho que não funciona, se já o céu te mata Quem não é o que pensam, ele tá corrompido Quero estourar o caos no mundo, rica o seu corpo presença Acabando, nasce o grau menor Ora, se não é Miyashiro, então beija só Vira a lata, é Miyashiro, não sei se você notou Que eu tô atacando com os meus mais fracos Tesouros Então vem pra cima, mas tem a noção que a errada de aniquilaria Você escolhe copiar De excesso estratégia, que me vem me copiar Não me importa o que faça, a errada ou você quer Você vem ser de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota, se eu te levasse a sério Portões da Babilônia Portões da Babilônia Se abre O rei dos reis Mas em Jack o grande é Brilha esse ouro que Responde sem mim Todo tesouro é médio Eu não amo pra mim Portões da Babilônia Eu não amo pra mim Você tá enfrentando Meio Por isso Ei, 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 ei Ei, ei, ei Eu não amo